A Polícia Civil segue investigando os dois casos de homicídios registrados no fim de semana. O primeiro, que aconteceu na madrugada de sábado, no conjunto Sonho Meu, vitimou a Theilson Júnior de Souza, de 34 anos. A investigação aponta que ele já possuía várias passagens por roubo e estaria envolvido com um último crime semelhante registrado nos últimos dias. Sobre esse crime, a investigação está quase sendo concluída. Em relação ao homicídio de sexta-feira, lá no Sonho Meu, de sexta-feira à noite, que vitimou a Theilson. Nós estamos com a investigação já bem avançada. Ele era uma pessoa que estava usando tornozeleira. Então, nós vamos agora verificar todos os locais por onde ele andou, os últimos momentos dele, todas as pessoas que tiveram contato com ele. Nós estamos investigando também uma provável participação dele em um roubo que teria ocorrido na semana passada. e vamos também verificar se há alguma ligação entre o homicídio e esse roubo que teria ocorrido aí, que me parece que não teria sido nem registrado. A gente está investigando todas as possibilidades que possa envolver esse crime. Inclusive, ele tinha várias passagens também pelo crime de roubo? Isso, ele tinha antecedentes por crime de roubo. Ele estava cumprindo pena por uma condenação em virtude de um roubo que ele teve envolvimento. saiu há pouco tempo da penitenciária de Cruzeiro do Oeste e estava usando tornozeleira eletrônica. Já o outro assassinato, registrado no mesmo dia, mas durante a noite, vitimou Wellington da Silva Figueiredo, de 24 anos. Ele foi morto com vários disparos de arma de fogo, quando passava de moto na Avenida Rio Grande do Norte. A polícia civil está de posse de algumas imagens que possam estar relacionadas com o crime. Trata-se de uma confusão em um bar. As gravações não foram disponibilizadas pela delegacia. O homem não tinha nenhuma passagem pela polícia. A investigação não descarta a possibilidade de ser um crime passional. Esse homicídio de sábado que vitimou o Wellington, que foi aqui na rua Rio Grande do Norte, as equipes estão na rua, visando localizar imagens, imagens do local do homicídio e imagens de locais em que a vítima esteve antes do homicídio, inclusive dias anteriores ao homicídio. Nós temos algumas informações que nós estamos checando, inclusive informação de uma briga que teria ocorrido em um determinado local e que a vítima estava envolvida nessa briga. Nós vamos agora, as equipes estão na rua, atrás de identificar todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse entreveiro e que esclareçam qual o motivo da briga e por que a vítima inclusive foi agredida nesse local. Para que nós possamos esclarecer e avançar as investigações para elucidar mais esse crime.